O Senhor Jesus nos concede nesta noite, agradeço, pastor, minha criança, para nós nesta noite de estarmos aqui adorando e exaltando o Seu Santo e o nome. O Senhor colocou uma palavra no meu coração neste dia e eu vou valer-os porque tudo que já foi dito, ouvimos nesta noite, é sinal de Deus estar neste lugar. Se Deus está neste lugar, Ele tem uma bênção para mim, para você que entrou aqui hoje. Hoje, você não saiu de vão da tua casa, você veio no lugar certo, porque aqui Deus fala conosco, aqui Deus alegra os nossos corações, aqui Deus fortalece as nossas vidas, aqui nós temos o abrigo dEle e a proteção dEle. Por isso, louva a Deus nesta noite. Vamos tocar em Jesus, porque tocando nele, eu e você sairemos daqui abençoado nesta noite. Abre a sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 48. Abre a sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 48. E chegando por detrás dEle, tocou na hora da sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 48. E logo estampou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro que estava com ele, Mestre, a multidão te afeta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então vendo a mulher, que não podia juntar-se, aproximou-se, tremendo e postrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo um sarara. E ele lhes disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É um trecho conhecido, uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela estava há algum tempo já em verbo. Tinha gastado com os médicos tudo o que tinha. Tinha colocado, pegado, quem sabe hoje, da poupança, vendido carro, vendido casa, vendido tudo aquilo que ela tinha. Porque foi tudo o que ela tinha. Ela foi para os médicos, para trazer uma solução. Mas ninguém conseguiu fazer nada por ela. E aquela mulher, ela, olha, presta atenção, ela, olha, sabia que Jesus iria passar por ali. E aquela mulher, correndo no meio da multidão, tocou na horda dos vestidos de Jesus. E quando ela toca imediatamente, aquele problema foi sarado, foi estancado. E Jesus, para alguém, me tocou. E o Senhor disse, como, mestre? A multidão é grande. Alguém me tocou, aquele menino que saiu. Saiu alto, está o ordinário do nosso Deus, para abençoar aquela vida. E aquela mulher, tremendo. O Senhor, quem é que me tocou? E ela se aproxima. Fui eu, mestre. Fui eu, Jesus. Ah, mulher, a tua fé te salvou. Nesta noite, eu quero falar de sete obstáculos que aquela mulher encontrou para ir tocar na hora de Jesus e para ser curada. Primeiro obstáculo é a fragilidade. Uma mulher debilitada, uma mulher frágil, como conseguiria chegar até Jesus? Quem sabe, eu e você temos uma fragilidade aqui nesta noite. Eu não sei qual é a sua fragilidade, mas você precisa vencer esse obstáculo que é a sua fragilidade. O segundo obstáculo que eu vejo aqui, nesta mulher era o preconceito. Uma mulher, o que é preconceito? Preconceito é o fazer, tirar uma base de uma pessoa sem ter aquela certeza. Eu conversar com alguém ou olhar para aquela pessoa e dizer que ele é isso ou aquilo, mas eu não sei, eu não tenho. Aquela mulher estava denegrida. Ela estava longe. Quem tem livre alguém, o seu semelhante, a uma alta e baixa estima. Aquela mulher perdeu tudo, sabe por quê? Qual era o preconceito daquela mulher? Quem aqui pode dizer o nome dela para mim? Ninguém sabia o seu nome. Ninguém conhecido. Todo mundo via aquela mulher, mas ninguém perguntou o seu nome. Aquela mulher estava debilitada, estava sofrendo, mas ninguém, como é o seu nome? Quando nós vamos orar para alguém, quem é que está pedindo? Quem é o nome da pessoa? Que a mulher tinha um preconceito? Ela precisava vencer esse preconceito? Ela vivia isolada? Ela não podia viver na sociedade? Ela estava longe para poder alcançar o mestre? Mas ela venceu o preconceito. Ela chegou até o mestre. Se terceiro, o tempo da sua adversidade. Qual era o tempo dela? Doze anos. Quem sabe você está aqui hoje? Eu não sei qual é a tua luta. Quanto tempo faz que você está passando nesta luta? E o tempo da adversidade. Você precisa vencer esse obstáculo. O paralítico do Tanto de Tertesda, 38 anos, estava à beira da cura, estava à beira do milagre. Ele queria o milagre. E quando Jesus disse, não tem ninguém que me ponha lá embaixo. Não tem ninguém que desce, porque quem chega primeiro desce, olha a água agitada. E aquele paralítico estava ali, 38 anos, não desistiu. Estava sempre ali, esperando o milagre de Deus. Quem sabe nesta noite você entrou aqui. Faz tanto tempo que eu espero nesta cura. Faz tanto tempo que eu espero neste milagre. Eu estou aqui todo dia, mas hoje, quem sabe é hoje. E chega o dia do teu milagre. Mas para você vencer esse obstáculo, toca em Jesus. Precisamos tocar nele. E quem toca nele quer cura instantaneamente. Aleluia. O quarto obstáculo, sofrimento e dor. Imagina o seu sofrimento. Que dor. Aquela mulher estava tendo. O que é sofrimento? O que o sofrimento faz? Sofrimento paralisa. O sofrimento neutraliza. O sofrimento não faz eu caminhar e nem você. Nós, homens. As mulheres, quando estão com dor, ainda estão trabalhando. Mas nós, homens, parece que somos mais frágicos. Acontece a faculia, amor? É verdade. Está tocando aqui e eu vou deitar um pouco. Eu vou mochilar um pouco. Mas aquela mulher não parou. Independente da dor que ela estava sofrendo. Independente da situação que ela estava. Ele estava olhando para Jesus. Jesus vai passar. Jesus vai passar lá. E na hora que ele passar, eu vou tocar. Toque em Jesus hoje. Hoje é noite que você vai tocar nele. E você vai ter a sua saúde estabelecida. Sofrimento. Então, agora a crise, o que é isso? Crise. Todos nós estamos numa crise. Mas a crise daquela mulher, ela estava indo de mal a pior. Não tinha remédio. Não tinha remédio. Não tinha remédio. Não tinha nada que tirava do seu sofrimento. Ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha perdido tudo. Ela já tinha perdido todos os seus bens. Não tinha mais nada. E agora ela estava indo de mal a pior. Ela estava se afundando cada vez mais. A situação estava agravando. É que eu sabe que alguém hoje vai para a UTI. Quando chega na UTI, se tem melhor, não tem. Se não tem, já sabe que está partindo. Está indo embora. Aquela mulher estava vindo de mal a pior. Mas independente disso, ela falou, eu vou vencer esse obstáculo. Eu vou conseguir trocar no meu mestre. Eu vou chegar lá. E você, curada, olha, você nesta noite pode estar com uma crise, com uma situação tremenda, indo de mal a pior. Mas nós temos um Deus aqui nesta noite. Ele está aqui. E ainda aqueles que têm fé. É pela fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E se nós temos fé, nós podemos alcançar a vitória. Nós podemos mudar o ato. Essa crise vai embora. Porque quem garante a vitória é Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite, glorifique a Deus. Exalte a Deus. Porque nessa crise, Ele está com você. Ele não te deixou só. Ele está olhando para você. E dizendo, meu filho, não temas que eu te ajudo. Te coloque na tua mão direita. E te sustento como a minha destra. Ele está aqui para te sustentar. No pior momento, a crise do Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vem de contemplar as sobras das suas mãos. Olha, meu querido, nesta noite. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Não vai ver que vai mudar. Você vai ver que vai mudar. Você tem fé para tocar nele hoje. Acredite no milagre hoje. Tenha fé. Tenha esperança. Porque o teu milagre vai chegar. Aleluia. Mas tem uma coisa. A mulher estava fragilizada. Tinha-se o preconceito. Tinha o tempo. Tinha a diversidade. Tinha o sofrimento. Tinha a dor. Tinha a crise. Tinha a distância. Tinha a distância. Aquela mulher não estava perto de Jesus. E mesmo se a tivesse. Qualquer distância para uma pessoa debilitada. Ela é longe demais. Eu sabe que estava a dois mil metros. Eu sabe que estava a oito cento. Há mil metros. Mas qualquer distância. Para ela, com esse sofrimento todo. Seria difícil demais. Qual é a tua distância? Aonde você quer chegar? Para comprar uma casa? Eu disse um sacrifício. Você precisa passar por algumas etapas. Para chegar na faculdade, você também precisa passar por algumas etapas. Há uma distância para percorrer. Da onde você está. Aonde você quer chegar. E aonde você vai conquistar. Aonde você quer chegar. Aonde você está. Nesta noite. Jesus está pertinho de você. Jesus está pertinho de você. Ou ele está longe. Qual a distância que está Jesus em você. Ou você está próximo do tempo. Você sente ele aí. Você sente a presença dele aí. Ou ele está longe. Ele está distante. Você não consegue enxergar ele mais. Você não consegue ver ele. Você perdeu ele de vista. Mas hoje. Você está vendo ele aqui. Ele está ali. Ele está ali. Ele está aqui no nosso meio. Ele está presente. Ele está aqui para me abençoar. Para te abençoar. Ele está aqui nesta noite. Pelos olhos da fé que não tem para ele aqui. E toque na hora dele. E você vai ver o que vai acontecer. O milagre vai chegar. A tristeza vai embora. A alegria. A alegria. A distância. A alegria. A alegria. A alegria. Mas agora. Olha agora Jesus nesta noite. Ali é outro. Sétimo sinal. Sétimo obstáculo. Qual era? Multidão. Ah, e agora? Eu venci esses seis. Olha o caminho. Mas ela olha. Olha aquela multidão. Porque é onde Jesus está. Sempre tem gente perto. Sempre tinha uma multidão ao lado de Jesus. E aquela mulher olhava assim. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou passar? Eu não posso nem chegar perto. Eu tenho que viver isolado. Eu não posso me aproximar. Que todos vão dizer. Vai embora. Você não pode ficar aqui. Mas aquela mulher venceu. Ela venceu. Ela foi entrando. Foi entrando. Foi entrando no meio da multidão. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Quem sabe? Ela nem falou licença. O desespero era tão grande. Ela falou. Eu preciso encontrar. Ele está lá no meio. Está lá no meio. Está no meio da multidão. Nós estamos aqui. Jesus está no meio. Está no nosso meio. Se você quer colocar nele, olha. Vai até ele. Você está vendo ele. Não vai cair de vista. Vai vencendo o obstáculo. Vai vencendo a multidão. E vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Porque lá no meio. Jesus está para te dar a bênção. Para te dar a solução do meu problema. Viva a bênção. 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 Você está sentindo a presença de Deus aí. Você está sentindo a glória de Deus aí. Olha, ele está aqui. Há uma multidão. Você precisa vencer a multidão. Há uma competitividade muito grande na sociedade hoje. Muitos querendo aquilo que você quer. Há falta de desemprego. Há um grande problema financeiro. Há uma multidão querendo a mesma coisa. Mas nós temos um Deus todo poderoso. Nós temos um Deus que ainda velha pela sua palavra. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nunca nos deixou só. Nós temos um Deus que a sua palavra é fiel e verdadeira. Nós temos um Deus que Ele diz. Eu sou a vida e a verdadeira. Se vós estiverem em mim. Vocês olhem, está em mim. Porque se ganha a verdadeira. É porque existe a falsa. Mas nós estamos aqui. Na olivinha verdadeira. Que é Jesus Cristo. E se vós estiverem em mim. Pedirei tudo o que vos quiserem. E vos será feito. Nesta noite. O que você precisa de Jesus? O que você precisa desse Deus todo poderoso? Olha. Eu não sei qual é o meu obstáculo. Eu não sei se é sete desses que eu falei. Ou se você tem mais algum. Ou se é algum outro. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Aquela mulher alcançou a vitória. Porque ela confiou no Deus de Israel. E se você confiar nesta noite. Você vai alcançar a vitória. Olha. Eu coloquei aqui. Seis coisas. Para que nós alcançamos a vitória. Primeiro sonho. Aquela mulher queria ser unada. Qual é o teu sonho? Você não tem esse sonho, não é? Ou você acabou os teus sonhos? Todos aqui não pedem que tem sonho. Você quer a vitória? Você quer a vitória? Olha. Ela diz que eu quero ser curada. Segunda coisa. Vontade. Para querer vencer os obstáculos. Você tem vontade? Você tem vontade nesta noite? Pelos olhos da fé em qualquer Jesus? Pela fé hoje. É pela fé. Não é por você. Porque você já gastou tudo. Você já perdeu tudo. Você não tem mais nada. Mas Jesus, olha. Independente de tudo. Ela tinha um sonho. Eu perdi tudo. Não tenho mais nada. Mas tenho um sonho. Eu quero ser curado. E tem uma coisa. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Pensa na vontade. Se você tem vontade de alguma coisa. O filho quando chega para nosso pai. Eu tenho vontade de comer aquela pizza hoje. Eu falei. Pronto, filho. Solucionou o problema, filho. É vontade com o filho. O pai vai lá. Tá bom, meu filho? Vamos lá comprar. Se não, vamos fazer um pouquinho. Fala, filho. Tá aí. É vontade. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? É que o Senhor se manifeste na tua vida? Qual é a tua vontade? É que o Senhor venha sobre ti nesta noite. E te dê a paz. Que te dê a cura. Que te dê a solução. Que tire você da crise. Qual é a tua dor? Você tem vontade de sair sem dor nesta noite? Você tem vontade de sair daqui feliz nesta noite? Então tenha vontade. Aquela mulher tinha vontade. Outra coisa. Determinação. O que era querido? Pelo menos. Eu vou cá em suas vestes. Tá lá, pachulhar. Tá lá, pachulhar. Ela não pediu mais nada. Ela falou. Pelo menos. Se eu conseguir trocar na hora. Eu não pedi nem para lá com ele. Eu só quero trocar aquela mulher. Eu não pedi nem para a determinação. Não. Eu vou tocar na hora. Na festa dele. Outra coisa. Eu não pedi nem para a motivação. que, em entusiasmo, é fazer acontecer, mesmo na adversidade. É fácil. É fácil. Mas na hora da adversidade é difícil. Na hora que o tralo aperta, é difícil. Mas você tem que ter entusiasmo. E sexto. O que é o que é? Limites. Um alto. Se tão somente tocar nas suas vestes. Eu sabe. Qual é o teu limite hoje? Qual é o teu limite hoje? Daquela mulher foi tocar na sua ordem. Daquela mulher eu vou ser cuidado. Daquela mulher eu vou vencer. Daquela mulher eu vou alcançar a minha bênção. Desta noite que Jesus falou pra ela vai em paz, meu irmão. A tua fé te salvou. Você tem fé nesta noite? Que o milagre vai acontecer na minha vida? Tem um rima que diz assim de uma mulher que há tantos anos sorrirá um certo dia de longe como que sua coroa não mais desistiria se tão somente tocassem Jesus. e mais que um mero desejo tem que ir ela correu em meio a multidão. tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu foi libertar da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu foi libertar da dor. focar em Cristo focar em Cristo focar em Cristo é o que preciso urgente fazer distante teme é tão sofrida minha vida mas vou a ele sim e me enganarei e sagarei bem excelente a mulher que sofrida por este mundo há sempre alguém que sua dor não mais existiria se em Jesus tocassem também mas é preciso além de querer também ter fé que o milagre alterar e aquela velha maneira de ser vai lá no CD pois lá no novo vina que aquela velha é a maneira de ser vai lá no CD pois lá no novo vina rocar em Cristo rocar em Cristo é o que preciso urgente fazer distante dele é tão sofrida minha vida mas vou a ele sim e nele trocarei e sagarei oh aleluia oh aleluia oh aleluia amém amém Brita vai, mamãe, Juliana, Lava Esperiana, Lava Vai Toma bem Jesus hoje Que as coisas vão mudar Ele está aqui pronto para te abençoar Tenha fé, tenha coragem Enfrenta a multidão Porque você vai vencer Deus nos abençoe em nome de Jesus Deus nos abençoe em nome de Jesus